E a gente por aqui contando com você e contando com o seu like, aliás com os três C's, o curtir, o comentário e o compartilhar, para curtir o seu joinha, o seu like é fácil, é só dar o joinha, vai lá, like, 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 muda tudo para a gente você deixando o seu joinha, muda tudo para a gente, então se você ainda não deixou o seu like, bora ver, não dói, não requer prática, nem tão pouco habilidade, é só clicar no joinha. O Walter citou um assunto e a manchete é a seguinte, só para você ter uma ideia, a manchete da pauta 3, viu Gabriel? Tragédia no Rio Grande do Sul é o maior sinistro enfrentado pelas seguradoras no Brasil. A Confederação Nacional das Seguradoras diz que os sinistros já acionados no Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes de maio, somam um impacto estimado de 1 bilhão 673 milhões de reais. O valor final, porém, ainda é incerto, já que apenas uma pequena parcela dos clientes acionou suas seguradoras, que, por sua vez, não conseguiram avaliar de forma adequada o custo real dessas ocorrências. Abre aspas, seguramente o valor final será muito maior. Sem dúvida, essa é a maior indenização de um único evento que o setor já enfrentou no país. Fecha aspas, disse Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, em entrevistas a jornalistas nesta sexta-feira. Por enquanto, foram 23.441 sinistros reportados, pelo menos até ontem, quinta-feira. Segundo a Confederação, o maior impacto, por enquanto, vem das apólices de automóveis, com 8.216 sinistros acionados, que somam um custo estimado de 557 milhões de reais. O maior número de ocorrências informadas, porém, é em seguros residenciais e habitacionais. São 11.396 sinistros informados, com um custo potencial de 239 milhões de reais. Abre aspas, em automóveis, é mais fácil estimar o impacto, porque o seguro total, que mais de 90% das pessoas contratam, tem cobertura para alagamentos. Em residencial, porém, a cobertura para alagamento é muito baixa. Fecha aspas, afirmou Oliveira. Ainda tem muito para ser apurado. Esse número pode crescer assustadoramente ainda, viu, Walter? Estava falando com a produção ainda, é o Rafael, né? O Gabriel. O Gabriel. O Gabriel, o Rafael, todos são figuras angelicais. Então, ficamos na casa dos arcanjos aí. A produção brasileira, dizia ele, inclusive, para nós ali, por ano, é 150 mil automóveis, né? A produção anual do Brasil. Nós perdemos aqui 200 mil automóveis. Aí, esse dado é das seguradoras. Mas, imaginem que 80% ou mais das pessoas não tem condição econômica de fazer um seguro. Nesse bairro Maitá, navegantes, que deve ter mais ou menos umas 20 mil pessoas morando, ali eu imagino que pouquíssimas pessoas estivessem seguro de carro e perderam todos os seus carros. Eu te falei aquele dia que lá na Localiza tinha 800 carros embaixo d'água, né? Da seguradora, do pátio lá. Ali todas as locadoras. Não era só a Localiza, as outras todas. Grandes locadoras que têm todas as capitais brasileiras e cidades médias, nos aeroportos, né? Que é, além da Localiza, não me lembro o nome de outras aí, mas todas perderam os seus carros. Todas. Esse negócio de seguro de casa contra enchente, jamais alguém ia imaginar que um bairro como o Menino Deus, por exemplo, o cara ia colocar na pólice do seguro enchente aqui. Jamais, 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 jamais. A Cidade Baixa é idem. Então, essas coisas não estão cobertas por seguro. E mesmo assim, no seguro, como diz aí o presidente das seguradoras, é o maior impacto da história do nosso país. Então, uma coisa... Para onde quer que a gente olhe. Agora, tu falou uma coisa, a Brasília não para, né? Me lembrei dessa questão. Bom, vocês têm em São Paulo o Quero Quero também, né, Vitória? Sim, tem. Quero Quero é um pássaro tradicional do nosso país todo. E aqui no Pampa, ele é muito presente também no Pampa, no litoral. Quero Quero tem uma peculiaridade. Quem é da campanha ou do campo, assim, sabe? Ou o sertanejo, ou o caboclo, ou o cara lá do Pantaneiro. Quero Quero, bota um ovo num lado e canta do outro. Isso é o que a gente chama, em jargão militar, manobra diversionista. Né? Ele faz isso para proteger o seu ninho. Essa história do Rio Grande do Sul, tu falou que Brasília não para. Os caras podem aproveitar o que está acontecendo aqui, que nem filme de bang bang. Olha, olha aqui, está todo mundo olhando para lá. O cara diz o seguinte, vai que eu vou te dar cobertura. Levanta e começa a atirar. Filme de guerra. Aí o cara sai correndo pelo lado. Os caras podem aproveitar o que está acontecendo aqui para querer fazer coisas impublicáveis. Ou que em outros momentos em que a atenção estivesse mais aguçada, não passaria. E é exatamente isso que tu referiu que estão tentando fazer. Ou que estão fazendo. Aproveitando isso, vejam que até a história do Elon Musk, já meio que ficou num segundo plano, ninguém falou mais. Exato. Continua esse troço todo. Infelizmente, no dia 8, que foi o dia que o Congresso americano foi lá ouvir a respeito da censura no Brasil, nós estávamos envolvidos nisso aqui, a atenção estava voltada para cá. Esse episódio nosso aqui, embora a gente queira e precise da atenção e da ajuda do Brasil, hoje mesmo, eu tentei uma ajuda de uma carga de caminhão de Passo Fundo para cá, eu acho que era com o Marcelo, Marcelo Mastroiano é o nome de um ator italiano, não é Marcelo Mastro, Mastro Domênico, não sei se foi no teu programa que nós falamos com ele. Com o Caio, Caio Mastro Domênico. Caio Mastro Domênico. Liguei para o Caio ontem e pedi para o Caio, Caio, tu falou lá de Passo Fundo, eu estou precisando de um caminhão lá em Passo Fundo para trazer aqui para Porto Alegre. Ele me disse, Walter, o cara que estava fazendo aquilo disponibilizou duas semanas, 20 carretas, e agora botou as carretas de novo na operação, não está mais em operação o negócio. E aí, infelizmente, não consegui. Então, quero dizer ao Brasil, aproveitar aqui, o seguinte, se é que não é possível 20 carretas continuarem operando, pelo menos mantenham uma. Não terminem as operações aqui assim tão rapidamente, porque nós estamos precisando. Eu, por exemplo, não consegui trazer uma carga de Passo Fundo humanitária para cá agora, porque parece que já parou. A questão aqui parece, para algumas pessoas, talvez, que acabou a dificuldade do Rio Grande, e a dificuldade do Rio Grande está recém começando. Exato. Deixa eu mandar um alô aqui para Elta Mansur. Pitoli, consigo ouvir a Aure Verde Brasil em Belo Horizonte? Elta, pelo aplicativo Radius Net, é o que eu indico. Você baixa o aplicativo aí no teu smartphone, no teu tablet, Radius Net, é gratuito, procura pela Aure Verde, e aí você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Obrigado, viu, Elta, pelo interesse. Obrigado, Elta, pelo interesse.